É, vai meu diretor, faz a pergunta. É, na verdade assim, são duas coisas, né? Primeiro que o cara, né, todo mundo que acerta na loteria, ele acertou. Pô, me encheio. Ah, muito obrigado, tô me sentindo mó gostosa agora. Com todo respeito a ele, mas você é muito bem. Então, a outra é, a pergunta é, ela fazia festas, né, de aniversário. Aí isso incluía, assim, tipo, despedida de solteiro, esse tipo de coisa. Já fiz despedida de solteiro pra caramba. De na hora do contrato o cara falar, mas você faz programa? Aí eu, não faço programa, eu faço show e faço tequila. Mas como que é o teu trabalho? Aí eu mandava vídeo, mandava foto. Aí o cara falava assim, aí os amigos, né, porque eles faziam um grupo. Aí os amigos falavam assim, ah, mas a gente pode chamar uma puta que vai fazer strip pra gente. Aí o cara, pô, mas eu quero dar de presente pro noivo, é uma stripper profissional, não quero dar uma puta. Show da puta não é a mesma coisa que é dessa mina aí, não. Não, é. Aí o... Produzido, isso é produzido. Ah, mas a gente vai comer a buceta da puta, ela não vai dar a buceta pra gente aí. Se a gente quiser comer a buceta, a gente come depois, a gente vai pro puteiro, pô. Aí a briga do grupo e eu, escutando e lendo tudo. E eu, e aí, gente? Vocês vão querer o show? Senão eu vou sair desse grupo aí, mó putaria do caralho. Vocês foram um monte de merda. Eu até, eu quero gozar, eu quero isso, eu quero aquilo. E os caras reclamando, um brigando com o outro. Ah, mas o show dela, o show dela é tanto. Pô, com o Chida a gente pega três. Aí eu, caralho, a briga tá feia. Tipo assim, a briga é ficar mais de duas horas e eu... Falei, quando acabar a confusão, me liga. Eu tô, vou fazer minhas paradas aqui. Mas moral da história, o que que aconteceu? Fechou o show. Fui lá, cheguei lá, fiz o show, meti o cacete neles. Chicotada, tapa na cara. E acabou o show, fiquei de tapa sexo. Porque eu não fiz show nua, porque só tinha eu de mulher. É. Eu falei, vou ficar de tapa sexo. Qualquer coisa eu não tô pelada, a minha porrada estanca, bota todo mundo no show e vai embora. Aí tá. Porque eu sou boa de porrada. Cheguei lá, os caras tudo... Aí, onde que eu vou trocar de roupa? Ah, no banheiro aqui. Aí troquei de roupa. Aí eu dei o pendalho pro cara, pode soltar. Entrei dublando a freira e eles... Ih, a freira, gente! E a roupa é igualzinha. É mesmo? De freira mesmo, maneira. Aí entrei de freira dublando o happy day, porque era o dia feliz do cara. Ele ia casar dia feliz. O happy day. Ou não, né? Aí ele tava... A gente fez o happy day pra ele. Você tava na cadeira, os amigos em volta, todo mundo assim, esperando, né? Que horas ela vai tirar a roupa, cara? Porque os caras ficam assim, né? A expectativa. Aí, do nada, a freira desmaia. Pá, no show. Aí eles, caralho, a mulher morreu. Ai, meu Deus. Que é um teatro, a parada. Aí, quando eu levantei, já levantei puxando aqui, já saiu dois chifrão. Pá! Aí eles, caraca, maluco. Já vem o capeta, hein? Aí comecei a fazer o stripper, stripper, stripper. Daqui a pouco eu puxei um chicote de couro mesmo. Já saí. Vrou! Aí os caras... Vrou no do noivo. Vrou no pai do noivo. Foi lá no vovôzinho também. Pou! Até o vovôzinho sofreu, né, irmão? O vovôzinho tomou uma que chega aqui... Aí eu, é, safado. Pisei no saco dele. Caraca! Fiquei assim... Aí ele... Aí o noivo... Caralho, maluco, olha aqui. Aí a marca assim... Então, Jorge, vai lá dar uma chicotada no meu diretor, vai. Tô sem chicote. Aí eu só sei que essa festa foi um fervo. Aí o cara falou assim... Ah, vamos ficar bebendo aqui mesmo. Deu e acabou, meu chão. Vamos ficar bebendo aqui mesmo. Tá de boa. O garoto abeteu o cacete. A gente tá até com vergonha de sair na rua, tô todo machucado. O pessoal já tá todo machucado, vai sair pra onde, meu irmão? Fala, meu diretor, fala. Aí no dia seguinte, o que teve a despedida de solteiro da mulher, e foi em outro lugar. E teve a despedida de solteiro dele. A garota chegou toda fodida também. Aí ela contou pra ele o que aconteceu, e ele contou pra ela o que aconteceu. E nenhum dos dois sabia... Que era você. Que eu tinha feito o strip pra eles. E pra ela. E que tinha um gogoboy lá. Ele não sabia que tinha um gogoboy. Ninguém avisou. Ela teve que contar, porque ela voltou cheia de chupão. Voltou cheia de chupão aqui, ela teve que contar. O gogoboy mordeu aqui, amor. Aí ele, bolado aí. Ele, é, também veio umas tripes aqui. Aí tava a marca do chicote aqui. Aí ele aqui, ela me bateu. Uma chupada e o outro chicoteado. Aí eles dois se entenderam. Porque, imagina. A garota chega com chupão e ele não teve nada. Caramba. Acho que eles se desculparam por causa disso. É, é. Ele, caraca, aí quase deu merda, mano. Aí eu me contando depois no grupo lá. Aí o cara, caraca, a mulher dele chegou com chupão, mano. Foi pior, foi pior, foi pior. Faz a pergunta aí, meu diretor. Não.